Não vai trabalhar não é? Iêêê! Goal! Vai, filho do Rampo! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vamos lá! Goal! Vai, filho do Rampo! Vamos lá. Vou te espancar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Parece que ele come cuticineiro. O que é isso? O que é isso?